A Diocese do Mindelo inaugurou no fim de semana as novas instalações do Seminário Cristo Bom Pastor, localizado no bairro de Monte Sossego. Trata-se do terceiro Seminário Diocesano, criado em Cabo Verde, depois do Seminário Liceu de São Nicolau e o Seminário São José, na Cidade da Praia. O Seminário Diocesano Cristo Bom Pastor foi criado em 2016 pelo Bispo Doindo Fortes, sendo o terceiro centro de formação sacerdotal do país, depois dos seminários de Ribeira Brava e Praia. Nestes sete anos, o seminário funcionou no Centro Paroquial Bom Pastor. Este domingo, ganhou instalações próprias na zona de Monte Sossego, paróquia de São Vicente. Tem 11 quartos para acolher seminaristas, uma sala de formação em biblioteca, capela e refeitório. Trata-se da primeira fase das obras e ainda faltam equipamentos e imobiliários em praticamente todos os cômodos. A sala de formação para a biblioteca cresce de mesas e estantes para livre. A capela ainda não tem equipamento próprio, pois tudo o que lá está é da paróquia de Nosso Senhor da Luz. E, finalmente, o seminário não está ligado nem à internet, nem à luz, nem à água derrete e nem sequer temos uma sirenta para se pedir para anunciar a morte. Na bênção e inauguração das novas instalações, o Bispo do Mindelo notou que a Diocese ainda tem falta de infraestruturas. É o caso da Casa Sacerdotal que fica ao lado do seminário. As obras estão paradas à espera de financiamento. É uma casa onde os padres possam estar quando passam ou quando sejam a idade mais avançada e onde a gente possa também fazer retiros. Vamos fazer o nosso retiro, começar já hoje. Não temos nenhuma casa de retiros na Diocese. De maneira que precisamos dos espaços. O Sérgio Mindelo tem 20 anos. Estamos muito a intervir nisso, a criar as estruturas necessárias para podermos funcionar. Neste momento, há quatro seminaristas em residência e 13 a frequentar cursos de especialização no Brasil, Portugal, Espanha e Itália. Como primeira atividade, o seminário acolheu as jornadas de atualização teológico-pastoral com a participação de sacerdotes das 15 paróquias que compõem a Diocese do Mindelo. Os padres encontram-se em retiro desde a noite de domingo, sob orientação do Bispo Português Dom Carlos Azevedo, que é o delegado do Vaticano para as Ciências Históricas.